É isso aí pessoal, quinta-feira, 4 de junho de 2015, Santos, bairro do José Menino, vamos dizer assim, aqui é o morro do José Menino, a subida do morro, e aqui temos o antigo, agora novo, túnel, que era da antiga estrada de ferro Sorocabana, o túnel foi alargado e agora ele serve, como vocês podem perceber, aos trilhos do VLT, que está quase chegando a Santos, exatamente, o VLT finalmente vai atravessar a divisa dos municípios, que é exatamente um pouco mais adiante, passando o túnel dos municípios de Santos e São Vicente, então o VLT tem feito testes ali, em São Vicente, num pequeno trecho, usando os três veículos que vieram importados, justamente para fazer esses testes, e agora já tem condições de atravessar o túnel, que já está pronto ali, né, falta os detalhes aqui do acabamento, deste lado, etc, mas já temos aqui, olha, a rede aérea, fiação, e aqui, nesse pedacinho, as obras continuaram normalmente, você sabe que em Santos, você sabe que em Santos, as obras paralisaram, especialmente ali, na avenida General Francisco Glicério, por causa de entraves, discussões jurídicas, vamos dizer assim, mas até o Canal 2, as obras, vamos dizer assim, até a chegada da Glicério, as obras continuaram, então aqui, olha, vamos andando aqui devagarzinho, você percebe ali, a estação Nossa Senhora de Lourdes, que é a primeira estação após o túnel, vale lembrar que a gente está pertinho, por exemplo, do Orquidário, que fica para lá, ali, é a rua Santa Catarina, que justamente aqueles prédios que você vê adiante, são aqueles prédios que ficam, é, na areia, na faixa de areia, da praia do José Menino em Santos, então você sabe que a praia do José Menino, tem um lado que, um pequeno trecho que tem prédios dos dois lados, então são aqueles, justamente aqueles prédios, então a gente não está longe da praia, se pensar bem, né, ali é a tradicional gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que justamente deu nome aí à estação, né, e ali o túnel, que ficou durante anos, lacrado, quando era a antiga estrada de ferro Sorocabana, quando acabou, então eles, para evitar a permanência de pessoas, né, eles lacraram o túnel durante alguns anos, eu tenho até fotos, registro dessa, dessa, dessa parede que colocaram no túnel, né, aí eles reabriram, lógico que o túnel comportava apenas uma linha férrea, né, não caberia dois VLTs indo e vindo, então eles alargaram o túnel, esse túnel tem menos de 100 metros de comprimento, então ele é um túnel, não é muito longe, você vê ali atrás, lá ao fundo, é São Vicente, já é uma parte de Santos, depois vira São Vicente, e ali fica a próxima estação, que é a estação onde o VLT estava chegando até agora, João Ribeiro, Estação de João Ribeiro, o que vai acontecer agora? Nas próximas semanas, o VLT vai atravessar o túnel, e vai poder chegar até o Canal 1, onde tem a estação Pinheiro Machado, já é um adianto, né, se você pensar bem nessas viagens chamadas precursoras, as pessoas vão poder pegar o VLT aqui no Canal 1, e descer lá em São Vicente, na estação Mascarenhas, então, passando por várias estações importantes, vários lugares importantes de São Vicente também, aqui a Igreja Paróquia São Paulo Apóstolo, e aqui a estação já prontinha aí, aguardando a travessia do VLT, então, nas próximas semanas, o VLT, vamos dizer assim, de fato, chegará à cidade de Santos, ao município de Santos, valeu? Grande abraço, e até a próxima!